Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vocês estão me vendo, né? Eu já tô todo sujo de tinta, descabelado, sujo. A Andréia Pintura, ali atrás, ó. Dá oi, Andréia! Hoje é aniversário da Júlia. Hoje ela tá fazendo 18 anos! Isso não quer dizer nada. Não, não quer dizer nada. A Andréia vai fazer uma festinha aqui pros amiguinhos da Júlia. E a gente decidiu dar um tapa aqui na casa, pintar essas paredes, ó. Essa parede que tá aqui atrás, eu acabei de pintar. Eu vou pintar outras paredes também. E também vou mostrar um pouquinho pra vocês da festa do aniversário da Júlia. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Já dá o seu like, se inscreve e deixa seu comentário também, tá bom? Então, chega de papo, bora pro vídeo que tem bastante coisa pra gente fazer. Ó, já pintei essa parede todinha, aquela sombra ali que vocês estão vendo, ó. É minha. E eu tirei a luz, ó. Ui, olha a situação! Queimou da luz! Queimou aqui a lâmpada todinha do lustre, gente. E eu vou pintar esse teto aqui agora. Pintei a parede, pintei aqui também. Aqui a gente não vai mexer a princípio. E vou pintar a outra parede também. Aí no meio dessa reforma, a gente não teve tempo de fazer almoço, né? A gente foi comprar pastel. Ixi, ela não marcou o que que é cada... Esse é frango. Esse é frango? Só que o suco está marcado. Ah, tá. Tá só de frango, pizza, queijo... Um quibe. E um quibe. E Pepsi? Só aqui na casa da Andréia. Só a Júlia. Só a Júlia pra gostar de Pepsi. Amo a Pepsi. Pois é. Falei que a Pepsi não valeu ainda, por causa da Júlia. Pois é. Bom, bora comer agora pra voltar a pintar, né? Que daqui a pouquinho tem festa. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could add to keep you near. We've got a bar and a tent, it's 5.30 a.m. Let's be the kids who's left. Bom, gente, deixa eu mostrar agora pra vocês o teto pintadinho. Aquela parede também toda pintada. E agora eles começaram a mexer com a decoração da Júlia. A decoração é viagem, né, Dé? Isso. E aí, olha que bonitinho. Olha os lugares que ela foi, né? É, aqui são os lugares que ela foi, ó, Nova York, ela conheceu, né? Nova York, Buenos Aires, Orlando, Cancun e Miami. Aí agora a Dé tá montando a mesa. Com algumas decorações, ó, Paris. Agora ela tá fazendo o arco. E essa mesa aqui do lado vai ser o quê, Dé? Essa aqui? Eu vou fazer as coisas pra molecada montar cachorro quente. Aqui ela vai montar uma mesa, tipo, um cachorro quente, salgadinho, pro pessoal se servir. O Caio foi buscar o restante dos salgadinhos. Enfim. Aí, conforme vai, a gente for montando aqui, eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente. A Júlia já começou a colocar as gluseimas. Olha que bonitinho também. Não, me dá, Júlia. O que que é isso, Dé? É, bolo no palito, né? É um bolinho recheado de doce de leite. Hum! A Júlia já começou a colocar as gluteas. Mas você deu um dedo com a mão e a porta de doce de leite. Porque eu sei que somos como real as que podemos ser. Mesmo que eu estive... O que é isso, Dé? O que é isso? A Júlia já começou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 Bom, o que é isso? É, é, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É, é, pique, é pique.